A gente podia falar disso, né? O que as pessoas esperam de vocês só por causa da nacionalidade de vocês? Francês e americano. O que a galera pressupõe que vocês saibam fazer o que vocês são de características? O que você sente? Acho que americanos... Todo mundo acha que a gente somos muito patriotas, sabe? A gente pensa que somos muito melhores de vocês, temos melhor música, melhor filme, sei lá. Tipo o gaúcho aqui no Brasil. Primeiro que eu vou defender o povo brasileiro, não é americano, é estadunidense. Porque o brasileiro também é americano. Olha o povo! Você escreveu isso aqui? Arroba, pouca, lá no underline. Isso é muito engraçado. Eu escrevi nas minhas notinhas. Ele mandou um monte de notinhas aí. É, porque eu preparo as entrevistas. Ah, tá. É diferente deles que vêm falar qualquer coisa. Eles acham que a gente está todos ricos, mas eu fui no Morambi e descobri que eu sou pobre. No Morambi? A galera acha que... Se é americano, você tem dólar, você é rico. A gente tem dólar. Se a gente traz o dólar para o Brasil, numa época boa, a gente tem boa, tipo, poder de compra. Mas se você está pagando em dólar, você não tem uma vantagem muito. Se o aluguel é caro. Todo mundo acha que todo gringo que tem dólar é rico. Somos ricos, a gente não sabe nada de... Mas isso é verdade. Geográfica? Realmente as pessoas não sabem. Nem a palavra geografia. Imagina a geografia. Mas realmente os Estados Unidos não sabem geografia. A gente não tem aula de geografia. É verdade. Você tinha aula. Eu tinha, né? Eu tinha American Studies, né? American Studies. Então eles têm muito a história deles. Então, tipo, eu estudei... Isso é verdade. Eu estudei o Bill of Rights. Estudei muita coisa no intercâmbio que eu fiz lá. Mas a história mundial mesmo não era muito. Tanto que o meu professor mesmo me zoava que eu era da Amazônia e tal. Ele me dava uma zoada. É um professor de geografia. É um professor de geografia. Mr. Ford. Mr. Ford falava... Ah, é um cozinho de lá. Eu falava... Não, mas não é bem assim. Aí pra não discutir eu deixava. Mas é... A pior coisa é que Estados Unidos tem o menos history, né? Menos tempo de... A gente já tinha um tempo pra salvar as francês alguma vez, né? É verdade. E vai começar. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Legenda Adriana Zanotto